Olá, boa noite. Olá, vocês estão assistindo Fast 24? Nós vamos te levar para a Assembleia General de União em Nova Iorque. Na noite passada, um homem incomodado com o barulho decidiu descarregar a arma nos vizinhos. Obrigado. Minutos depois, se matou. O crime aconteceu num condomínio de alto padrão em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O crime bárbaro no prédio de luxo deixou moradores em choque. Eu pequena, eu tenho minha netinha e elas brincavam no parque, então a gente se conhecia. O empresário Vicente D'Alessio, de 62 anos... O casal estava em casa, no 12º andar do prédio, junto da filha de um ano e meio. Ligou na portaria pedindo ajuda, gritou por ajuda. Em São Paulo, existe até uma espécie de juizado para mediar esses conflitos. Ligou na portaria pedindo ajuda, gritou por ajuda. Essas imagens flagram uma moradora apanhando das vizinhas dentro do elevador. Ela ficou bastante machucada. O motivo da briga? Uma vaga no estacionamento. Esses bandidos conseguem dados sigilosos das empresas e se passam por funcionários da agência de vigilância sanitária para praticar a extorsão. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar o incêndio no depósito de combustível de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os moradores vizinhos ao depósito foram obrigados a abandonar as casas. A reportagem é de Leandro Stoliar. Uma jovem de 20 anos que tinha acabado de sair de uma igreja é atropelada em Rio do Sul, Santa Catarina. Um carro surge pelo acostamento e atinge a garota. Ela bate a cabeça no paraíso. Estava bêbado e quase não conseguia andar. Ele foi preso e indiciado por lesão corporal e embriaguez ao volante. A jovem teve várias fraturas pelo corpo. A nossa próxima reportagem mostra que os traficantes que fugiram das áreas pacificadas lá no Rio de Janeiro estão cometendo outros crimes. E as armas, antes usadas nos morros, agora aterrorizam os comerciantes. E as armas, antes, pegam o dinheiro do caixa. A ação dura três minutos. No mesmo bairro, na zona dois anos foi assassinada pelo marido no início do mês. E ele mantinha um relacionamento com a sogra. Perder a criança amarrou uma alça na cintura dela, né? É só que esse gesto dessa avó foi mal interpretado. O caso foi parar na delegacia e a criança, levada pelo conselho tutelar da cidade de Divinópolis. Menina, agora a polícia vai analisar as imagens gravadas dentro do supermercado. Para ver... Pensa de salário entre homens e mulheres no Brasil. E quem tem faculdade ganha bem mais do que quem não tem. Os dados são do IBGE. E que as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira. Afinal, se não tem faculdade, não vai amar mais do que quem não tem. Ele não tem faculdade de dizer que a gente não tem. Até o fim. E quem tem faculdade de fazer?